A mensagem aqui que a gente selecionou para colocar na nossa tela, Tatiana Carvalho de Piripiri. Por favor, falem sobre o açude Caldeirão e Piripiri. Está com risco inimente de romper. Estamos em pânico. E assim recebemos várias mensagens desse tipo. Inclusive, esse assunto teve repercussão nacional hoje pela manhã, numa publicação do Jornal Floresta de São Paulo. O Ministério Público Estadual está fazendo um alerta para os riscos no açude Caldeirão e Piripiri. E a estrutura do reservatório está comprometida e tem um agravante, porque está chovendo muito naquela região. Então, nós resolvemos já abrir o Piauí TV 1 hoje, falando sobre esse assunto. Convidamos para conversar com a gente o promotor de justiça, Nivaldo Ribeiro. Volta a fazer contato com o Renan Nunes. Que situação... Renan, inclusive, recentemente você esteve lá, conheceu de perto toda a estrutura e os efeitos negativos que a pavimentação de uma PI causaram lá para essa estrutura do açude. Né, Renan? Pois é, Marcelo. Que situação complicada. Vocês lembram que no mês passado a gente esteve lá no açude Caldeirão para mostrar como é que estava a situação daquele paredão lá da barragem. Para quem não conhece o Caldeirão, Marcelo, passou uma PI por cima da parede da barragem e há pouco tempo, no finalzinho do ano passado, aconteceu uma erosão perto da ombreira ali do paredão. Foi feito um reparo, um serviço, para tapar esse buraco, mas parece que isso não foi suficiente para afastar o risco de um rompimento iminente. Não é a conta que um relatório constatou que existem outras falhas, outras erosões, outras fissuras naquele paredão. Daí o que justifica tanto barulho, tanta preocupação e medo da população de Piripiri, que é um município que fica a cerca de 160 quilômetros, aqui de Teresina, em 62 mil habitantes. Hoje, o fato é que essa notícia foi destaque hoje na imprensa nacional e provocou todas essas reações. Diante disso, Marcelo, o Ministério Público já havia ingressado na Justiça com uma ação civil pública, pedindo ao governo do Estado providências. O Ministério Público teve acesso a um relatório que apontou que existem cavidades na parede da barragem e cobrou do governo do Estado providências a respeito dessa situação. Inclusive, nessa ação civil pública, como falei, a juiz acatou que seja bloqueado cerca de um milhão de reais do fundo do governo, caso o governo não descumpra essa determinação de fazer esses reparos. O governo se posicionou, disse que tudo isso é um alarde, fake news, nas palavras do governo, mas o fato é que o Ministério Público continua acompanhando e está pedindo providências. Afinal, as manifestações da população estão aí, o perigo para a população e seguindo as autoridades é real e essa providência precisa ser tomada. Ainda nessa edição, a gente vai conversar com o promotor lá da cidade de Piripiri, o doutor Nivaldo, ele vai conversar com a gente sobre o andamento dessa ação judicial e quando essas obras podem e devem começar. Afinal, a situação é classificada, Marcelo, como emergencial. Até já. Obrigado, Renan. A gente volta a conversar já já. O Renan resumiu aqui na abertura do Piauí, de uma situação desse reservatório importante para a região, que é o Ação de Caldeirão, lá em Piripiri. O Ministério Público chama atenção, alerta, pede providências para o Poder Público para que as intervenções...